. Nunca se olha para baixo, nem se olha para cima. Como é que estás? É nos olhos que vamos fazer hoje com o nosso adversário. Nem sabia disto. Foi ler depois. É nos olhos deles que lá nos vamos complementar. É nos olhos que vamos olhar. É nos olhos deles. É nos olhos deles que vamos olhar. É lá dentro que vamos tirar a mente. É isto que nós vamos fazer hoje. É olhar nos olhos deles. Vamos competir. Vamos competir lá dentro. É nos olhos deles que nós vamos fazer. Certo por servir? Não combinei contigo. Mas é assim que tem que ser. É nos olhos que a gente faz. É nos olhos deles. É isto que vamos fazer hoje. Lá dentro competir com as nossas armas, com a nossa humildade, nos olhos deles. Todos os dias são o tempo de Deus. E hoje, aqui e agora, é mais um dia de tempo de Deus. E nós vamos agarrá-lo com unhas e dentes e com a vossa qualidade. Seguimos. Bruno, é isto. Lembra-te todos os dias o quanto você sonhar, o senhor que sonhaste, para estar onde estás. Mas não foi só sonhar. Foi fazer. Foi a ação. Vou voltar a repetir. Não sou diferente. Sou eu. Já vos disse muitas vezes. Seja onde for. Seja contra quem for. Eu jogo para jogar. Vamos jogar desde o início para ganhar. Este trajeto, que vocês fizerem agora daqui até lá, agradeçam. Vejam e agradeçam. A sorte que têm de estar aqui, mais uma vez, a disputar um título. Só isso vocês têm de dizer. Agradeçam. O meu o vou fazer. E desfrutem também. Ok? Venga, desfrutem. Lembrem-se disso. Muitas vezes nós temos de viver o presente ou o agora. Para depois não haver arrependimentos. Temos de o viver. Temos de o sentir. Temos de o desfrutar. Isso é viver. Isso é a nossa vida. Ok? A tática, já falávamos durante a semana toda. E não há tática nenhuma que funcione. Vocês sabem. Sem isto. Sem a nossa organização. Não há tática nenhuma que funcione. Sem o nosso caráter. Sem competir como nós competimos. E se querem um exemplo, o último jogo, não é preciso mais. É não nos lembrarmos como é que competimos no último jogo, trazer para aqui fazer igual. Ok? E fazer o que for preciso. É o que for preciso.